Criou, pois, Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 1, 27 e 28. Tenham domínio sobre a terra, diz Deus. Amigos, vocês já pensaram na imensidão da terra? Suponhamos que um patrão solicite ao seu servo para administrar duas casas. Ele faz a designação baseado na habilidade do servo para cuidar delas. Servo algum é capaz de administrar todas as casas localizadas numa rua, pois não pode fazer além da sua habilidade. Um patrão duro pode exigir do seu servo mais do que sua obrigação requer, mas nunca exigirá que seu servo se comprometa a realizar algo acima da sua capacidade. Deus pediria então que Adão fizesse algo fora da sua capacidade? Portanto, podemos concluir que se Adão era capaz de governar a terra, suas habilidades certamente eram superiores às nossas hoje. Ele tinha poder, habilidade e perícia. Todas estas habilidades ele recebeu do Criador. Embora não possamos taxar o poder de Adão como sendo um bilhão de vezes acima do nosso, podemos, não obstante e com segurança, supor ser um milhão de vezes acima do nosso. De outra forma, ele não seria capaz de realizar a tarefa a ele designada por Deus. Quanto a nós hoje, entretanto, se nos fosse exigido varrer uma alameda três vezes por dia, depois não seríamos capazes de endireitar nossas costas. Como poderíamos então governar a terra? Todavia, Adão não somente governou a terra, como também teve domínio sobre os peixes do mar, os pássaros do ar e sobre todo ser vivente sobre a terra. Governar não é apenas assentar sem fazer nada. Exige-se chefia e trabalho. Vendo isso, devemos reconhecer o poder superior que Adão de fato possuía. Ele excede em muito a nossa situação atual. Mas você pensa que esta compreensão é algo novo? Na verdade, este é o ensinamento da Bíblia. Antes da sua queda, Adão tinha tal força que nunca se sentia cansado depois de trabalhar. Só depois da queda, foi que Deus lhe disse, Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Da terra formou o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Gênesis 2, 19. Meus amigos, não é isto maravilhoso? Suponhamos que você pegasse um dicionário e lesse os nomes de todos os animais. Você não confessaria não poder reconhecer nem memorizar todos eles. Entretanto, Adão deu nomes a todos os pássaros e animais. Aqueles dentre nós que não são tão brilhantes, sem dúvida abandonariam rapidamente o estudo da zoologia, logo que vissem sua incapacidade para memorizar todos os detalhes. Mas Adão não foi alguém que memorizou estes nomes zoológicos. Foi ele quem deu nomes a todos eles. Por isso sabemos quão rico e perfeito era o poder racional de Adão. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrá-lo e guardar. Gênesis 2, 15. Examinando como Adão governava a terra, vamos meditar um pouco nas coisas que Deus lhe encarregou de fazer. Deus ordenou que ele lavrasse o jardim do Éden. Isto precisava ser feito sistematicamente. De que tamanho era o jardim? Gênesis 2, 10, 14. Menciona o nome de quatro rios, a saber, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Qual foi a isca que o inimigo usou para seduzir Eva? O que o inimigo prometeu a ela? Foi isto. No dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 5. Ser igual a Deus foi a promessa do inimigo. Ele disse a Eva que, a despeito do poder que ela já possuía, ainda havia entre ela e Deus um grande abismo. Mas se comesse desse fruto, ela teria a autoridade, sabedoria e poder de Deus. E naquele dia Eva foi tentada e caiu. Investigando desse modo, não estamos de modo algum sendo desordenadamente curiosos. Só desejamos conhecer o que Deus deu a Adão. E Deus disse, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. As palavras imagem e semelhança podem parecer iguais no significado e daí repetitivas. Mas no hebraico a palavra imagem não indica semelhança física, antes denota semelhança moral ou espiritual. Alguém expressou assim, transformado na semelhança, isto é, ser conformado a uma semelhança. O propósito de Deus ao criar o homem é para que este seja transformado segundo sua imagem. Deus queria que Adão fosse como ele. O diabo disse, Sereis como Deus. Mas a intenção original de Deus era que Adão fosse transformado para se tornar como ele. Disso concluímos que antes da queda, Adão tinha nele o poder de tornar-se como Deus. Ele possuía uma habilidade oculta que lhe tornava possível tornar-se como Deus. Ele já era como ele na aparência externa, mas Deus lhe tinha ordenado que fosse como ele moralmente. Uso a palavra moralmente para indicar aquilo que está acima do material e não aquilo que aponta para a boa conduta do homem. Assim nos é mostrado quanta perda sofreu a humanidade através da queda. A extensão do prejuízo está provavelmente além da nossa imaginação. Adão é uma alma. Seu espírito e corpo estão unidos em sua alma. Aquele poder extraordinário que mencionamos está presente na alma de Adão. Em outras palavras, a alma vivente que é resultante da união do espírito e do corpo possui um poder sobrenatural incalculável. Entretanto, na queda, o poder que diferenciava Adão de nós foi perdido. Agora, isto não significa que não haja mais tal poder. Apenas indica que, embora esta habilidade ainda esteja no homem, ela está, contudo, congelada ou imobilizada. De acordo com Gênesis 6, após a queda, o homem se torna carne. A carne engloba o ser total e o subjuga. Originalmente o homem era uma alma vivente. Agora, tendo caído, ele se torna carne. Sua alma fora destinada a se submeter ao controle do espírito. Agora ela está sujeita ao domínio da carne. Por isso o Senhor disse, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Gênesis 6, 3. Ao mencionar o homem aqui, Deus o chamou de carne, pois aos seus olhos era isto que o homem era agora. Por conseguinte, está registrado na Bíblia que toda carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6, 12. E também, não se unirá com ele a carne do homem. O óleo santo da unção, representando em tipo o santo espírito. Êxodo 30, 32. E mais. Pelas obras da lei não será justificada nenhuma carne em sua presença. Por que enfatizo isso de forma demorada? Em Apocalipse 18 são mencionadas coisas que deverão ocorrer nos últimos dias. Eu mostrei bem no início como a alma do homem se tornará uma mercadoria na Babilônia, algo que pode ser vendido e comprado. Mas por que a alma do homem é tratada como uma mercadoria? Por que Satanás? E seu fantoche, o anticristo, deseja usar a alma humana como um instrumento para suas atividades no fim dessa era. Quando Adão caiu no Jardim do Éden, seu poder foi imobilizado. Ele não perdeu esse poder totalmente. Ele estava apenas enterrado dentro dele. Geração sucedeu geração. E o resultado foi que esta habilidade inicial de Adão tornou-se uma força latente em seus descendentes. Veio a ser um tipo de poder oculto. Não está perdido para o homem, mas apenas confinado pela carne. Hoje, em toda e cada pessoa que vive na terra, repousa este poder adâmico, embora esteja confinado nela e não seja capaz de se expressar livremente. Entretanto, tal poder está na alma de todo homem, assim como estava na alma de Adão no princípio. Visto que a alma de hoje está sob o cerco da carne, este poder está do mesmo modo confinado pela carne. A obra do diabo, hoje em dia, é despertar a alma do homem e liberar este poder latente em seu interior, como uma falsificação do poder espiritual. Menciono estas coisas porque precisamos ser advertidos com respeito ao relacionamento especial entre a alma do homem e Satanás nos últimos dias. Já vimos como Adão possuía habilidade especial e sobrenatural. Todavia, o que ele tinha realmente não era de todo especial ou sobrenatural, ainda que assim nos pareça hoje. Adão, antes da queda, podia exercitar com facilidade, de modo completo e natural, esta habilidade, visto que ela estava contida em sua alma. Mas, após sua queda, este poder ficou confinado por seu corpo. Antes, o corpo era uma ajuda para a alma poderosa de Adão. Agora, havia caído e seu poder foi limitado pela casca da carne. Satanás, entretanto, tenta romper esta casca carnal e liberar o poder latente na alma do homem, a fim de obter o controle sobre ele. Muitos não entendem esta estratégia e são enganados, aceitando-a como sendo de Deus. Todavia, isto não acontece apenas no cristianismo. Os babilônios, os árabes, os budistas, os taoístas e os hindus, todos tentam, por seus próprios modos, liberar o poder que Adão legou à nossa alma. Em qualquer religião, sejam quais forem os meios ou modos de instrução, jaz um princípio comum por trás de todas as aparentes diferenças. Este princípio comum visa subjugar a carne exterior, com a finalidade de libertar o poder da alma de todos os tipos de escravidão, para uma expressão mais livre. Algumas lições de instrução dadas nessas religiões visam destruir a obstrução do corpo, outras a união do corpo e da alma, e outras mais o fortalecimento da alma por meio de treinamento, capacitando-a assim a vencer o corpo. Sejam quais forem os meios, o princípio por trás de todos eles é o mesmo. É importante que saibamos isso, caso contrário seremos enganados. Eu não sei como as pessoas são informadas a respeito desse maravilhoso poder latente na alma do homem, cuja liberação, atualmente limitada pela carne, resultará na demonstração de poder miraculoso, alcançando até mesmo a posição de um mágico, ou Buda. Provavelmente elas são informadas pelo diabo, o espírito maligno. Suas explicações podem variar, mas o princípio básico é o mesmo, a saber, o uso de meios especiais para liberar o poder da alma. E isso é usado em todas as religiões para enganar a muitos. Esteja atento aos espíritos enganadores.